Música Após a venda da folha de pagamento dos funcionários municipais para o Banrisul, a Prefeitura de Cachoeira emitiu uma orientação aos servidores. Aqueles que já têm conta no Banrisul e utilizam o serviço de portabilidade bancária já receberão seu salário neste mês diretamente em sua conta, sem passar pelo Banco Santander. Os servidores que recebem no Santander e não usam o serviço de portabilidade para nenhum outro banco ainda receberão no Santander neste mês de janeiro. Já os servidores que têm portabilidade para algum outro banco que não seja o Banrisul ainda recebem neste mês no banco para o qual tem a portabilidade. Aqueles que não são correntistas do Banrisul serão avisados nos próximos dias para que se dirijam até o banco e providenciem a abertura de conta para receber o salário. A partir da transferência total do depósito da folha no Banrisul, os servidores que usam apenas a conta salário no Santander podem encerrá-la ou, se não houver movimentação em 90 dias, a conta é encerrada automaticamente.